Agora sim, pessoal, vamos falar então sobre antecipação do 13º salário. Será que realmente sai na primeira quinzena de abril? Gente, muitas pessoas estão me mandando mensagens questionando sobre isso. Aniel, no começo do mês de abril eu já vou receber o meu 13º, ou seja, na primeira quinzena? Pessoal, a resposta é não, tá? Na primeira quinzena de abril não terá pagamento de 13º salário. Por que que não vai ter? Porque na primeira quinzena de abril a folha de pagamentos do mês de abril ainda nem vai estar fechada. Lembra que eu falei pra vocês em diversos vídeos, tá? Eu trouxe pra vocês aqui a informação. Nós precisamos o quê? Esperar a maciça do mês de abril pra depois iniciar os pagamentos do mês de abril. Então lembra que eu sempre explico pra vocês a questão da competência depois a data de pagamento. Então no começo do mês de abril vocês vão estar recebendo, quem ainda recebe no começo do mês, referente ao pagamento de março, tá bom? Depois, no meio do mês de abril, aí sim nós vamos ter a maciça, vai ter o fechamento da folha de pagamento, aí a folha de pagamento do mês de abril estando fechada, depois vai começar os pagamentos, certo? Então, pras pessoas que recebem no final do mês, a primeira parcela do décimo terceiro salário será paga no final do mês de abril. Olha só, prestem bastante atenção. A primeira parcela pra quem recebe final de mês vai ser paga no final do mês de abril, certo? Quem recebe começo do mês, a primeira parcela do décimo terceiro salário vai ser paga quando? Começo de maio, tá bom pessoal? Tem que ficar claro isso pra vocês. Primeira quinzena do mês de abril não terá pagamento de décimo terceiro salário, porque quem está recebendo no começo do mês de abril se refere ao pagamento de março, tá certo? Então, vamos esperar a antecipação do décimo terceiro salário justamente para o final do mês de abril, começo do mês de maio. Ficou claro pessoal? Vocês entenderam como vai ser o pagamento da antecipação do décimo terceiro salário?